Música clássica, heavy metal tradicional e muita animação. Tudo isso e muito mais no Rafa Comenta de hoje. Vai! A partir de agora, meus amigos, menos razão e mais emoção, porque esse é o Rafa Comenta. O programa que eu inventei pra cagar a regra, claro, ter sido os comentários mais certeiros. Ou não, sobre a coisa que eu mais amo, música. E se você gosta do meu trabalho, peço que considere uma doação via Pix. No endereço, programa rafacomenta.gmail.com Agradeço demais a sua ajuda. E no programa de hoje, Accept com o disco To Mean To Die. Já tem uns bons anos que o Accept é a minha banda preferida de heavy metal tradicional. Eu vi quase todos os shows que eles fizeram aqui no Brasil. Nem que fosse preciso parcelar o ingresso no cartão de crédito. E talvez eu esteja pagando por isso até hoje. Você sabe explicar todos os detalhes de como funciona o cartão de crédito? Nem eu, nem o banco sabe. Eles tiram a regra da bunda. E o Accept, pra quem não sabe, é uma banda clássica alemã que ficou muito famosa nos anos 80. Graças a música Balls To The Wall. Que de vez em quando aparece em algum filme por aí. Nessa época, o vocalista era o baixinho. E com o Accept eu descobri que ser cabeludo é ser bonito. Olha aqui quanta gente bonita e bem apessoada nessa banda. Fiquei mais de 20 anos cabeludo por causa deles. Tinha até uma comunidade no Orkut que chamava Não sou feio, sou cabeludo. E a foto da comunidade era essa. Mas nosso cabelo já não é mais o mesmo, né Wolf? Fazer o quê? Eu já raspei dos lados que é pra quando cair o cabelo de cima ficar tudo igual. E uma curiosidade que eu levei muitos anos pra descobrir sobre a banda Era quem cantava aquelas músicas com a voz limpa nos primeiros discos. Levou muito tempo pra descobrir porque nos encartes dos discos não tem informação nenhuma. Pra quem não sabe, é o agora ex-baixista Peter Baltz. E dá pra dividir a história do Accept em três fases principalmente. Fase clássica que vai do primeiro disco de 79 até 86, no sétimo disco da banda. E aí o Udo começou a pensar que ele era o único responsável pelo sucesso da banda. Então resolveu sair em carreira solo. E aí vem um erro chamado It The Hit, o oitavo álbum da banda. E contou com outro vocalista chamado David Reese. Suja voz tá mais pra um Van Halen do que pro Accept mesmo. Vamos lembrar que na época o hard rock tava bombando. E o intuito do disco foi levar a banda pro mercado americano. Mas falhou miseravelmente. O que fez a banda acabar. Lá no comecinho dos anos 90, o Udo já tinha lançado alguns dos seus álbuns solo. Alguns até deram certo, mas outros não. Então eles aproveitaram que ninguém tava ganhando dinheiro pra fazer uma turnê de reunião. E assim começa a segunda fase da banda em 93. Nesse tempo eles lançaram três discos. Um muito bom e dois bem mais ou menos. Então a banda não aguentou mais uma vez e acabou de novo. Lá em 97 e 98. Segundo algumas entrevistas, o Wolf e o Udo brigavam direto. E um acusa o outro de ser insuportável enquanto compõem. Mas claro que essas brigas não impediam a banda de fazer alguma reunião pra faturar um troquinho de vez em quando. Toda vez que isso acontecia, a mídia caía em cima perguntando pro Wolf. Quando sai um disco novo do Accept? Daí o Wolf sabendo que o Udo não ia fazer tudo o que ele quisesse. Resolveu achar ele mesmo um novo capacho. E o cara escolhido foi o Mark Tornilho. Que até teve uma banda nos anos 80 que gravou alguns discos interessantes. Chamado Titi Quick. Mas que na prática não fez sucesso nenhum e nunca ganhou nada com isso. Então em 2010 a terceira fase da banda começa. Agora com o Mark nos vocais. E a fase dura até os dias de hoje. E os destaques do disco são... Aqui tem vocal rasgadinho, mas limpinho também. Aqui tem riffs de guitarra muito bons. E solinhos inspirados em música clássica. E aqui tem o beababe de como fazer um heavy metal tradicional de respeito e qualidade. Quanto mais você copia o Accept, mais metal você é. O disco começa com uma intro disfarçada, completamente dispensável. E olha que a banda é cheia das intros épicas na história. Mas essa aqui falhou e falhou muito. Vamos simplesmente ignorar essa parte, ok? Porque ela não se repete em mais momento nenhum. O que pra mim significa que ela não faz parte da música. Quando a música realmente começa, notamos uma pegada acelerada e animada. Aí sim, esse é o Accept que a gente aprendeu a amar, né? E apesar de parecer um riff genérico, quando o vocal começa, notamos uma variação das notas que, aí sim, são mais novas ao meu ouvido. Destaque pro refrão, que é a melhor parte da música. A letra fala, obviamente, de um apocalipse zumbi. Mas ao contrário de muitos filmes por aí, não explica como isso tudo começou. Eles simplesmente falam dos ataques zumbis e o pedido de socorro no refrão. Eu já me imaginei num apocalipse desse. Com certeza eu iria invadir algum mercado, comer uns 7kg de queijo e ia morrer igual uma cobra que comeu um boi. Se To Me, To Die começa direto no riff da música, por que a faixa anterior também não pode? Eu ainda não superei aquela intro, não. Esse riff do começo me lembrou, inclusive, um pouco daquele clássico riff oitentista, que eu gosto de chamar de Two Minutes to Stand Up and Power and Glory. O som dele é aquele clássico. E uma porrada de banda usou e usa até hoje. Se você não usa na sua banda, você tá errado. Eu usei numa banda que tive há mais de 10 anos atrás, chamada Darkness in Flames. Link na descrição. Deixando o tipo de riff de lado, é uma faixa praticamente na mesma pegada da faixa anterior. Claro que musicalmente é diferente. E outro tom. E outro tipo de riff. A letra é toda baseada naquele ditado popular, que diz, vaso ruim não quebra. E outra coisa que não quebra é o accept. Como eu falei no começo, a banda teve 3 fases, mas mudou de formação muito mais vezes. Hoje só sobrou o guitarrista Wolf Hoffman da formação original. Nós capota, mas não breca. A terceira faixa já tem outra pegada, que me lembrou um pouco Up To The Limit do disco Metal Heart. Claro que sendo um mestre na guitarra, o Wolf não ia reproduzir o riff exatamente igual. Aprende aí, Aeromaten. Para de usar a corda e venha usar riff, que aí dá pra mudar. Ninguém vai perceber que você se auto-plageia. A letra é uma crítica às pessoas que são famosas na internet sem fazer nada de especial. Inclusive, começa falando que nem na internet eles querem estar. Mas e agora? Eu fiquei sabendo do disco pela internet. E eu ouvi o disco pela internet. E nesse momento eu tô na internet falando sobre o disco. Como proceder? Será que eu tenho a desculpa de ter um programa, ser músico e produtor? Me avisa aí no inbox do Instagram, Mark. Ou será que eu devia fazer meu programa pessoalmente? Vocês vão ouvir aqui em casa? Não, deixa pra lá. Só vou passar de música mesmo. Mas antes eu vou dizer que o refrão é bem legal, como nas outras faixas também. No One's Master começa com um riff de guitarra que me lembrou muito música tradicional russa. E o Wolf é mestre em transformar a música clássica em heavy metal. Inclusive, eu recomendo muito o disco solo dele, Headbanger Symphony. Que é um disco instrumental de um bom gosto que me faltam palavras. Tenho certeza que até a sua avó vai gostar em Vai Por Mim. E essa música aqui é mais acelerada e agitada do que a anterior. A letra critica o controle da mídia nas pessoas. Principalmente sobre o ódio delas. Enquanto o mantra da banda é a honestidade. Não sei se captei a mensagem certa não. Mas o refrão é muito bom e concordo. Eu não sou mestre nem escravo de ninguém. E isso me leva pra uma reflexão. Será que somos todos livres mesmo? Onde será a linha que separa o trabalhador de um escravo? Será que é só pagar um salário de merda e tá tudo certo? Será que o chefe pode fazer o que ele quiser desde que ele pague nosso salário em dia? Muitos anos atrás eu tava vendo o trabalho e a empresa simplesmente resolveu que precisava de uma porta nova. Bem atrás da minha mesa. E aí mandaram quebrar a porra toda comigo lá. Em horário de trabalho. E daí que boa parte do setor trabalha no telefone praticamente o dia inteiro. E daí que subiu um pó desgraçado e a gente teve que ficar inalando aquilo o dia todo. E daí que é sexta-feira e amanhã não ia ter ninguém no escritório. Vamos fazer hoje mesmo. E daí que aqui na sala tem mais de 30 pessoas tentando trabalhar. Você acha que eu tô exagerando? Então olha isso. Pois é. E há quem diga que é possível negociar com um patrão. Com 14 milhões de desempregados. Aluguel pra pagar. Filho pra criar. A gente vai ficar escolhendo emprego sim amiguinho. Confia. A quinta faixa começa como se fosse uma baladinha. Mas não. É uma música em que as guitarras tem um papel fundamental. Alternando entre o som limpo e pesado. Mudando completamente a dinâmica. Musicalmente. Pros padrões da banda eu achei uma faixa bem criativa. Destaque pro solo que é uma obra-prima. E essa música tem clipe. Vamos à análise. Eu acho que o pessoal se empolgou muito assistindo o filme do Coringa. Porque o coveiro tá a cara dele aqui. E aí não dá né amiguinho. Plágio a essa altura não dá. O clipe é inteiro filmado num cemitério. Com cenas da banda andando em câmera lenta. E o coveiro coringa sendo doidão. Botaram até um corvo pra ver se ficava mais sinistro. Mas não me convenceu não. Vai me desculpar. É uma parte que o coveiro desenterra uma mulher. E leva ela pra uma casa abandonada. Pelo menos pros padrões brasileiros eu acho que essa música não tem nada a ver. A letra fala sobre coveiros. Que ninguém é amigo deles. Fala como se os caras fossem criaturas místicas. Que enterram todo mundo por aí. Mas o coveiro aqui no Brasil é aquele cara de vida simples. Que toma suas pinguinhas nos botecos da vida. E sei lá. Eu fiquei meio incomodado com essa letra. E não sei explicar porquê. Só vou passar de música, beleza? Sucks To Be You é uma música de levada moderada e bem animada. Bem padrão Accept mesmo. Mas esses riffs aqui já somam pra mim um pouco mais genéricos. Em compensação a letra é bem divertida. Fala sobre pessoas que se acham modelos a ser seguidos. Messias. Que nunca estão errados. E que deve ser uma merda ser uma pessoa dessas. Conheci muita gente assim. Que se acha pra caramba. Mas isso nunca fez sentido pra mim. Porque eu sou um cara tranquilo demais. Com as escolhas que cada pessoa faz da própria vida. Eu que não quero ser uma barreira pra felicidade de ninguém. Se você não tá feliz, tchau. A sétima faixa fala sobre solidão. Mas eu demorei a entender por causa da letra poética. Eu acho que quem escreveu essa letra foi a mulher do Wolf. Gabby Hoffman. Que nos discos do Accept sempre assinou como Def. Aliás, ela escreveu todas as letras da banda entre 83 e 94. Foram quase sete discos. E várias letras soltas antes e depois. Você não sabia disso? Pois é. Não é só o registrador que te entrega informações inúteis. Agora a marca de cueca que a banda usa eu vou ficar devendo, beleza? E eu acho que essa é uma das faixas mais legais do disco. Pelo menos eu gostei bastante. Destaque pro solo no meio todo inspirado em temas do Beethoven. Lindão demais isso. O ruim da música ser boa é que eu me perco na hora de fazer piada. É, deixa eu ver. Uma vez eu passei o aniversário sozinha. E aí eu joguei ovo na minha própria cabeça. Zueira, eu não tô nem aí se eu ficar sozinho. Eu aproveito pra fazer minhas coisas. Trabalhar em música nova. Ver série. Jogar algum game. E etc. Na verdade, a minha faixa favorita é a menos Accept do disco. O melhor ainda está por vir ter uma letra linda. E melodia item. Ok, abaladas na história do Accept sim. Mas acho que nessa linha aqui não teve nenhum. Talvez seja o desemprego. A falta de perspectiva na vida. A depressão. Ou tudo junto. Mas me fez muito bem ler essa letra. E espero que faça bem pra você também. Eu tô sem palavras. Próxima faixa. A nona faixa começa com uma levada de bateria muito legal. E um riff de guitarra bem épico. Que até me lembrou um pouco do Iron Maiden. Só que legal. Só depois que eu percebi. O que me lembrou o Iron são os temas egípcios. Então é isso. Destaque de novo pros solos que são bons demais. Mas essa letra aqui eu acho que tem algum problema de lógica. É uma guerra entre verdades e mentiras. Uma busca por certo e errado. Como dormimos a noite enquanto o mundo está indo pro inferno. Eu não compro essa história de bem contra o mal não. Isso é coisa de discurso tosco de político. Ninguém é 100% bom ou ruim não. E eu acho que faltou só um pouquinho pra começar a defender religião aqui hein. E aí não dá. Ótima vez que um cara foi eleito. Com o discurso de estar lutando pelo certo, contra o mal e defendendo religião. Mais de 600 mil pessoas morreram. Not My Problem começa com um riffão muito bom. Com uma pegada meio rock'n'roll. Mais um som animado pra deixar aquele encontro de migos roqueiros bem agitado. No riffão eles falam o nome da música. Não é problema meu. E lendo a letra eu tive a impressão que ela foi escrita como se o Lula estivesse falando com o Bolsonaro. A culpa é sua. Não adianta jogar em mim não. Se vira aí. Como é uma música mais agitada, eu não vou nem tentar ficar entendendo essa letra aqui não. Deixa pra lá. E como nas outras músicas, temos um ótimo refrão e ótimos solos de guitarra. Acho que o problema é a banda deixar o padrão de composição muito alto. Quando vem uma faixa um pouco mais normal, mas ainda boa, a gente já acha um pouco estranho. O disco termina com uma faixa instrumental, chamada Sansão e Dalila. Que talvez tenha sobrado do disco Solo do Wolf que eu recomendei pra vocês antes. Cheio de temas egípcios, mostra muito bem como ele consegue misturar música clássica com heavy metal. É um sonzão mesmo. E o bom de ser instrumental é que não tem nada pra entender mesmo, né? O segundo tema da música é bem famoso. Acho que você vai reconhecer também. Ele deve ter sido copiado por muitas outras bandas de heavy metal antes. Claro que aqui temos o selo Wolf Hoffman de qualidade. To Me and To Die é o décimo sexto disco de estúdio da banda. E o quinto dessa nova fase. Que é bem coesa no geral. O que significa que todos os discos são um pouco parecidos entre si. Meio que se você gostar de um, você provavelmente vai gostar de todos. Ou não. Claro que sempre vão ter duas ou três músicas em que a banda experimenta. São sempre essas faixas que acabam me impressionando mais. O disco é fácil de ouvir. Todas as músicas têm em torno de quatro a cinco minutos. E tem tudo pra agradar qualquer pessoa que é fã de heavy metal. Essa fase nova mostra um renascimento muito legal da banda. Que me agrada bastante. E não adianta você vir aqui e dar uma de vilvinha de ex-integrante não. Não vai colar comigo. Sim, eu amava o vocal do Udo. Mas o Mark também é um grande vocalista. Enquanto tem uns trouxas aí discutindo pra ver quem é o melhor vocalista. Eu tô aqui de boa ouvindo a discografia inteira. Aliás, isso é coisa de fã do Iron Maiden. E eu que não quero ser confundido com um. Eu gostei tanto desse disco que eu quase fui assistir um filme de zumbi. Pena que eu já vi praticamente todos. Quase fiz um post no Instagram cheio de hashtags. Quase comprei um ingresso do teatro municipal pra assistir uma peça de música clássica. Então é isso, meus amigos. O Rafa Cometa de hoje fica por aqui. Se você curte o meu trabalho, considere dar uma ajudinha via Pix. Através do meu e-mail. Programa rafacometa arroba gmail.com Deixe seu like, confirme a inscrição no canal e comente. É assim que o YouTube entende que o vídeo é bom e manda pra outros inscritos. E manda esse vídeo pra aquele seu amigo que é pior que vaso ruim, mas adora heavy metal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho